O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo. Se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha. A tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-os, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, estamos acompanhando o livro do Gênesis. Deus que chama Abraão, faz aliança. Abraão que tem o seu filho Isaac. Isaac que tem dentre seus filhos Jacó, o qual receberá a primogenitura. Jacó que tem doze filhos, as doze tribos de Israel. Jacó também precisa a ele, embora seu pai e o pai de seu pai já tivessem empenhado a palavra para com Deus, também Jacó deve fazê-lo. sentido que, apesar de Abraão ter feito sua promessa e Deus ter feito também a dele, é preciso que cada descendência renove a sua fé. é preciso que cada geração renove o seu amor a Deus e faça, vamos assim dizer, novamente uma aliança com Deus. o seguimento a Deus e as promessas de Deus é sempre uma resposta livre e pessoal. Talvez nós, nossos avós, nossos pais, já fizeram a aliança deles. mas é preciso que também nós, a exemplo de Jacó, empenhemos a nossa palavra e com Deus façamos uma aliança. Jacó promete sua fidelidade a Deus, promete, faz um voto de ser somente ao Senhor Deus a quem ele se dirigirá e adorará. Talvez alguém ainda não tenha pensado nisso, mas cada geração, cada geração tem que fazer também a sua aliança, a sua escolha, se escolhe Deus ou não. no evangelho temos dois testemunhos de fé de um homem e de uma mulher. O evangelista Mateus é mais breve, Lucas e Marcos trazem uma riqueza de detalhe um pouco maior, Jairo, o nome aqui não é dito, mas Lucas fala o nome deste pai, deste homem, Jairo era o chefe da sinagoga. Ele acredita, no entanto, no poder de Jesus. Dirige-se a Jesus e na linguagem de Mateus é mais direto, a minha filha acaba de morrer, vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Ele já pede que Jesus dê novamente a vida a sua filha. Diante desse pedido, a multidão se reúne e vai atrás de Jesus. Curiosos e outros mais não iam perder a oportunidade. No caminho, uma mulher toca a veste de Jesus. O evangelista Lucas mostra a multidão e os próprios discípulos dizendo a Jesus que pergunta quem me tocou? Os discípulos dizem, Senhor, veja a multidão, como vamos saber quem foi? E Jesus fala, uma força saiu de mim. Alguém me tocou. É claro que Jesus fora tocado por muitas pessoas, mas alguém o tocou de modo diferente. Alguém o tocou com fé. E essa mulher que tinha um fluxo de sangue que não se estancava, recebe a graça Jesus, volta-se para ela e diz, coragem, filha, a tua fé te salvou. Jesus continua a estrada, encontra-se então em casa de Jairo, vai até a menina, o nome é Talito, e diz a ela, Talita, com menina, levanta-te. Jesus diz-nos que a morte é como um sono e por isso afirma, a menina não morreu, mas dorme. Os presentes caçoam de Jesus, não acreditam no poder de Jesus. É sempre a tentação da descrença. E o caçoar manifesta a banalização com que a pessoa de Jesus era vista por muitos. Mas, após o milagre, todos ficam espantados e maravilhados. A fé da mulher, a fé deste homem, é o convite para nós no nosso itinerário de vida, na nossa aliança com Deus. Apresentemos nossas súplicas rezando, conduzindo o Senhor em vosso caminho. E...